E foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a lei que institui a política de inovação e educação conectada. Ela tem o objetivo de levar acesso à internet em alta velocidade para a educação básica e melhorar o uso pedagógico de tecnologias digitais nas escolas públicas. A lei também prevê ações voltadas à inclusão, capacitação de professores e profissionais e a produção de materiais escolares digitais gratuitos.